Fala galera do YouTube, tranquilo? Eu sou o Fernando Costa, Mané da Ilha, sou aqui de Floripa, estou aqui na Praia da Gaivotas, aqui é o lado norte da Praia dos Ingleses, o lado sul fica lá próximo do Santinho, aqui fica a trilha das feiticeiras, é o costão do lado norte da praia. Eu vim hoje aí fazer esse videozinho aqui na praia, eu vim com o meu coração aí na mão, porque, como eu já tinha falado no vídeo anterior ali, quando eu venho nas praias, é como se meu pai estivesse comigo, né? Então eu vou fazer esse video pra vocês aí, eu vou botar uma musiquinha de fundo, não vou nem falar muito, eu vou ficar só curtindo e lembrando dos momentos, e sempre quando eu ia pescar com ele, ele ficava de gageiro, ele ficava tarrafiando, ficava, era show de bola, era uma coisa que não tinha preço, né? E ver meu pai aí na praia, tarrafiando, eu vou sentir muita falta dele nesses videos, porque logo que eu lançava um videozinho no canal aí de praias, ele era o primeiro a comentar, ele tava sempre presente nesse video, né? E ele adora a praia, sempre dava uns conselhos, ó, vai lá, deixa eu mostrar assim, deixa eu ir ali, coisa e tal, era uma coisa que não tem palavras. Aí eu vou me emocionar muito aqui nessa praia, né? Eu tô me esforçando pra falar pra vocês aí sem chorar, mas espero que vocês curtem esse video, beleza? Beleza? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar os videos aí, mandar mensagem aí pro meu coroa, que eu sei que de onde ele tá agora, eu sei que ele tá nos ouvindo, beleza? Então bora pro video, valeu! Faziada, essa aqui é a praia da Gaivota, lá do norte da entrada dos ingleses ali, ó. Lá é a trilha das feiticeiras, ó. Daí lá da trilha das feiticeiras lá, ela vai dar lá na praia da Lagoinha, ponta das canas e vai Canas Verdes. Tá o costão, aí tem uma galera na praia legal aí, ó. Do lado daqui até não tem muita gente aqui, ó. Aí, bora lá. Tem bastante bandeira vermelha aí, ó. Aí, vamos armar aí. Ali é. Vamos lá. 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 E até o próximo. Vamos lá. Vamos lá.